Dois músicos que trabalham na banda da cantora de brega, Dani Miller, foram assaltados em Jaboatão dos Guararapes após saírem de um show na madrugada de ontem. Você deve ter acompanhado esse caso que aconteceu ao longo do fim de semana. Foram postados vídeos, inclusive, nas redes sociais. E a gente já aciona agora o repórter Denilson Silva, que está aqui em Olinda. Está na presença lá do pessoal para conversar sobre esse assunto triste, muito triste. Denilson, boa tarde para você, um pouco escuro aí na região. Queria que você trouxesse as informações aí do que foi conversado com a equipe por aí, porque foram roubados os instrumentos, os instrumentos de trabalho deles, que eles precisam para fazer o trabalho e que, infelizmente, agora estão nessa situação reféns da insegurança aqui no Estado. Boa tarde mais uma vez. Pois é, Ian, muito boa tarde para você e a todos que acompanham o Fato Novo. A gente está aqui em Olinda, na casa da Dani Miller, para trazer uma boa notícia, que o nosso cinegrafista vai mostrar agora. Os equipamentos, olha só, foram recuperados. Isso se deve muito a essa repercussão que a gente acompanhou, principalmente nas redes sociais. Esse, com certeza, foi um dos assuntos mais comentados na manhã de hoje. E, olha, um susto grande, como você falou, porque esses músicos, eles foram abordados por um criminoso ontem. Na saída de um show, um músico teria dado carona para outro. E, naquele momento ali de desembarque no carro, eles acabaram sendo abordados por esse criminoso. O veículo foi levado com todos esses instrumentos dentro. E, daí para frente, começou aquela saga para conseguir recuperar não só o veículo, que é usado pela banda, mas também todos esses equipamentos. Só para você ter uma ideia, Ian, só isso aqui que o nosso cinegrafista mostrou agora, está avaliado em mais de R$ 30 mil, para você ter uma ideia do prejuízo que esse pessoal teria, caso não fosse encontrado. Mas foi. Então, fica agora só o susto e essa notícia boa de que tudo foi recuperado. Ao meu lado está aqui, os dois músicos e também a Dani Miller, que foi para as redes sociais, fez esse apelo. E, claro, o tempo todo ela esteve assim, junto com os amigos, colegas de trabalho dela, passando essa força. E, claro, ela tinha certeza que tudo ia dar certo, né, Dani? Que vocês conseguiriam recuperar um bem de vocês, que foi conquistado com tanta luta. Boa tarde para você. Boa tarde, meus amores. Muita luta. Nada na música é fácil. É sempre com muito sacrifício. Então, aqui estava uma parte fundamental do nosso sonho, do nosso trabalho, para que ele fosse feito. E eu tinha certeza que eu precisava ser forte para estar junto com os meninos nesse momento, fazendo o que fosse possível para que recuperássemos o nosso equipamento e o prejuízo, que não era só meu, era deles também. Então, passa a ser nosso, porque aqui a gente tem esse conceito de família muito enraizado, graças a Deus. Pois é, como a Dani falou, é verdadeiramente uma família. Assim que a gente chegou aqui, a gente percebeu isso. Ao lado dela está o Gustavo Gabriel, que é baterista, e também o Samuel, que é o guitarrista da banda. Eu vou começar com o Gustavo. Gustavo, fala para quem está em casa como foi essa abordagem. Vocês estavam voltando de um show e, de repente, se depararam com um criminoso. Explica isso. Boa tarde. Boa tarde. Foi um momento muito tenso, né? A gente estava voltando de um show e, como de rotina, a gente estava a caminho de casa e eu estava indo deixar o Samuel sempre no mesmo local onde a gente desembarga os materiais dele. E, no momento que a gente estava chegando, a gente passou por esse meliante, porque ele estava com um capacete de construção amarelo. Então, foi muito marcante essa visão. Então, quando a gente passou por ele, chegou no momento dele desembargar, quando a gente foi abordado. Ele abriu a porta do carro e, no momento, eu pensei muito, realmente, como o Dani falou, dentro do carro não só tinha materiais de trabalho, mas tinha o sonho de todo mundo. Não só meu, não só o de Samuel, mas também o nosso baixista estava dentro. O material para a execução do nosso show. Então, assim, como eu sou o produtor da banda, eu sei qual o trabalho que a gente tem para poder executar. A importância que a gente tinha ali dentro. Então, no momento, eu acabei entrando em luta corporal com o meliante dentro do carro. Ele estava armado? Ele estava armado. Nesse momento de conflito, eu percebi que ele estava, ao mesmo tempo que ele estava me segurando, ele estava tentando puxar a faca. E, quando eu percebi a faca, foi quando eu me joguei para o banco do carona e me joguei para a calçada. E, daí em diante, ele fechou o carro e seguiu o CT do BR. Foi um desespero teu para não perder tanto material importante que vocês têm. Exatamente, exatamente. É porque a gente batalha muito, muito. Não é só o final de semana, porque, às vezes, para o público, enxerga a gente muito feliz ali no final de semana, mas eles não imaginam o quanto a gente trabalha durante a semana. Tanto nas redes sociais, tanto ensaios, preparação, reuniões, eventos futuros. Então, assim, a gente se prepara para a gente almejar chegar a um objetivo, que é realizar o sonho de estar trabalhando com o que a gente ama, que é difícil trabalhar com a música hoje aqui no Brasil, mas a gente está batalhando e a gente só tem a agradecer. Agradecer à população que compartilhou, aos nossos amigos músicos, cantores, empresários, que fez essa mobilização na internet. E, graças a Deus, a gente vai continuar mais firme ainda. E, Dani, isso acontece exatamente em um momento importante. Final de ano, muita festa, muita confraternização. E vocês já estavam pensando em improvisar para não abandonar essa agenda. Verdade, abandonar jamais. O show não pode parar e não pode mesmo, porque nós temos pessoas que dependem diretamente do nosso trabalho. Então, a agenda é bem extensa nesse final de ano. Mas, graças a Deus, ontem ainda tive que ser forte para realizar dois shows sem os meus meninos, sem os meus músicos. Os contratantes entenderam, mas eu estava ali levando a alegria, mesmo estando fragilizada. Mas, como o Gustavo falou, o Samuel também vai enfatizar isso. A mobilização popular foi fundamental para que a gente conseguisse recuperar o nosso equipamento. A sensibilização das pessoas, não só da nossa classe artística, mas pessoas anônimas também que abraçaram essa causa e deram toda essa repercussão a esse caso. Fizeram com que hoje a gente possa estar aqui celebrando essa nova fase da nossa carreira. Graças a Deus. E a Dani agradece muito, porque aqui tem um equipamento que chama bastante a atenção. Esse baixo aqui, o nosso cinegrafista vai mostrar, porque ele é muito raro. Ele é um artigo de colecionador. E ele, claro, foi levado junto com o carro. Um susto muito grande para um equipamento que tem um valor comercial, mas valor emocional nem se fala, né, Samuel? É, também. O que resta agora é só agradecer, primeiramente, a Deus, né? Por a gente estar intacto, estar em vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse momento. A gente não imagina o que vai acontecer. E é isso. Estou grato pela artista que a gente trabalha também, porque ela se mobilizou dessa forma e, através disso, aí vem muitas pessoas olharam a coisa que estava acontecendo e se mobilizou e a gente conseguiu recuperar. É só gratidão mesmo. Obrigado, Samuel. Obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente está aqui junto de uma família. Eles estão muito emocionados, porque foi um susto muito grande. Mas, como eu falei no início da reportagem, a gente veio aqui para falar de uma boa notícia. O equipamento foi recuperado, nenhum deles se feriu, ou seja, eles recuperaram o carro e o equipamento. E, graças à mobilização popular, pessoas que se reuniram, divulgaram essas informações, correram atrás e, em menos de 24 horas, esse problema foi solucionado. E agora a banda volta à rotina normal. E, claro, a gente fica feliz por saber que tudo isso aqui, todo esse prejuízo, ele foi recuperado. e essas pessoas voltam à sua rotina normal. Isso, Denilson. Notícia boa. Que bom para a banda, para todo mundo. Dani Miller, que bom que vão poder continuar os trabalhos frente a esse susto que tiveram nesse fim de semana. Obrigado, Denilson, pelas suas informações. Um caso finalmente finalizado, assim, por parte dela. Mas, claro, foi registrado o boletim de ocorrência. A polícia segue procurando quem seriam os autores desse crime. Música Música Música